Salve, salve rapaziada, primeiramente aí que o Papai do Céu abençoe o rolê, louco Abençoe você e sua família aí que tá me acompanhando aí, com o porto da sua casa, não é certo? E o que é que começa a como, fio? Toma! Muito grau envolvido, né? É o grau de um lado, é o grau do outro Quebrada tá sincera Gou 07, tá vindo como? Gou 07, tá sincera, hein? E é isso, pai, com o goleozão tá como, já estralando Uma parte de moto, sentido já na Aguacite Toma! Só o salvinho Primesa? Chama, fio Só as embaralhadas, rapaziada, só as embaralhadas Não, porra, sem essa mena aqui com dois escapes Que bagulho é esse? Não, esse aqui eu vou ter que filmar pra vocês Nem eu sei que motor que é o bagulho Olha o bagulho, louco, é diferenciado, hein? Motor só de tweezers Com o goleozão de escape Mano Aí anda é pouco, viu, fio? Olha Tá, é louco, ó Tem, né? Vem, 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 vem Vem, vem! Vem, se já se vê, vem! Tchau filho, olha a tela aqui rapaz Começa! O bagulho vem sincero filho, quando vem enchendo o motor O bagulho vem sincero 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 Rapaziada, deixa nos comentários aí mano Que eu tô com uma dúvida Eu tô vendo aí Tô vendo a relevância né Que tá dando Entre os vídeos aí Vocês preferem mais peão de Hornet Ou de 1200 Responda pra mim aí Manda nos comentários aí Hornet ou 1200 O que vocês preferem peão? De Hornet ou de BM? Tô vendo que muita gente aí tá gostando dos vídeos de Hornet viu mano Muita gente mesmo Acho que acertei E teve pegado a moto pra trazer conteúdo pra vocês né mano Tava entre dúvida entre ela e a XJ Mas aqui sempre foi sonho de moleque né Sempre foi sonho de pivete Hornetão pai Cê é louco Na época comecei a pensar em moto Cê via as Hornets na época Era carburado ainda Eu lembro até hoje A primeira vez que eu andei nenhuma Eu tinha uma RD 135 E o mano gostava de dois tempos Tá ligado? E ele tinha um Hornetão mano Carburado Só o cano Aí ele falou mano Deixa essa RD comigo e pegar a Hornet Aí demorou Eu tinha 17 anos na época 17? Nem lembro Não acho que eu tinha 18 Eu acho que eu já era habilitado mano Eu tava tirando a habilitação Alguma coisa assim Aí fui e deu Pra você ver mano Deixei um RD com ele O cara deixou a Hornet comigo Na época fi Cê é louco Rapaziada Vi com o bagulho hein Imagina a emoção do menor andando no bagulho Nossa O bagulho ainda tava só o cano Cê é louco Cê é louco Paisão viveu com o bagulho mano Aí sempre pensava em ter um Hornetão né Aí começou a sair as carburadas As carburadas As carburadas não As injetadas Eu lembro que o mano da minha quebrada lá O... O chorinho lá do banco da... Da Domínio Ele tinha uma Se eu não me engano Era dourado ou verde mano Alguma coisa assim Eu lembro que ia comprar pipa Já ficava lá olhando a loja mano Que ele sempre ia com ela né Aí a moto ficava parada lá na porta mano Hornetão cê é louco Na época mano Nossa o bagulho era sonho 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 Aí foi aonde veio a vontade de ter Hornet XJ na época eu nem lembro se tinha mano Eu acho que não tinha não A XJ começou a sair em 2010 Mas demorou pra criar nome tá ligado Aí o sonho sempre foi ter um Hornetão né mano O XJ eu já tive uma carenada Fazia barulho também Aí eu tava entre dúvida entre as duas né É... Entre a Hornet e a XJ Hoje em dia ambos Ambas as mesmas estão com o mesmo preço praticamente Aí eu falei mano eu vou pegar um Hornetão Só pra falar porque que é Hornet cara Aí fui atrás pesquisei uma XJ Aí fui atrás pesquisei uma XJ Aí fui atrás pesquisei uma XJ Tava difícil de achar O Hornet tava pior ainda pra achar O Hornet tava pior ainda pra achar Até que achei essa belezura aqui Lá em Jundiaí Nova, 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 bem nova Aí realizei um sonho né Aí realizei um sonho né É grau, neutro E só de leds A placa ainda é a mesma que eu vendi E aí foi da onde veio o Hornetão fio Sempre foi sonho de moleque pai, cê é louco E tô vendo que muita gente aí tá gostando da moto Primeiro vídeo que eu soltei com a moto estourou mano O vídeo eu acho que deu 200 mil visualizações Alguma coisa assim E a maioria dos videozão que eu tô postando com ela Aí o bagulho tá dando um hype Aí então eu quero que você deixe no comentário BMW, o Hornet cara Cê vê ó, eu gostava de horto na época que eu acompanhava o Fabinho O tiozão, o tio Hornetão Isso aqui é sonho mano, de muito tempo tio De muito tempo Tem um Hornetão E essa aqui eu particularmente acho um dos modelos mais bonitos que tem Qualquer cor É o modelo mais bonito que tem Eu acho, minha opinião né Esse ano aqui rapaziada, não posso reclamar não tá ligado Foi um ano de Mano, muitas conquistas Muitas realizações de sonhos O primeiro foi o carro Consegui comprar um carro Quintei a BM Comprei a Hornet Cheguei a 200 mil inscritos no YouTube Consegui comprar um PC pra mim pra jogar uns bagulho lá Fazer uns conteúdos de jogo lá pra vocês Mano, esse ano aqui eu só tenho que agradecer a Deus Foi um ano muito abençoado pra mim, graças a Deus Eu espero que pra vocês aí também de coração, também tenha sido um ano abençoado Que você conseguiu conquistar suas coisas aí Sua família aí ficou Ficou bem nessa pandemia Principalmente minha família né rapaziada Plena pandemia aí, graças a Deus Meus familiares aí, todos bens Eu cheguei a pegar Covid, minha mãe também Só que graças ao bom Deus aí Nada demais ocorreu com a gente Ficou tudo Tudo normalizado, tudo bem Ficamos aí uns dias aguardado Nos recuperamos Estamos aí né Estamos aí na ativa Aí o palhão de manobra judiou hein É e aí É e aí É e aí O que é que eu vou pra cá? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 E aí 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 A titã 22 E aí 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 Amém. 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 Comida A volta é triste em Vou fazer a volta aqui mesmo, tio Mara, mara Moa Mara, umsentor Mara, um comfort Maris 山 Barra Maram Mara Marim Aro Música Música